Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o Patrick do canal Domingues Construções eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e terminando de ver esse vídeo é pra você ir lá no canal dele, assistir também um vídeo que a gente fez aqui e também pra você que não é inscrito no canal dele, também passar lá, se inscrever e ativar o sininho Isso daí pessoal, me chamo Patrick Domingues, trabalho já há algum tempo com bancadas tenho um canal no Youtube onde eu falo muito a respeito de bancadas e ensino muitos profissionais a trabalhar também sou criador do curso de nichos e bancadas com uma venda online pra quem quer aprender a fazer esse trabalho e também ganhar um dinheiro com isso daqui Ah, muito bem! Também o link do curso dele vai ficar aqui na descrição se você ficou interessado Então Patrick, hoje em dia a gente tem especificado muito nos projetos as bancadas de porcelaná e quando elas começaram a ser feitas, as pessoas não queriam muito por causa das emendas e hoje as marcas acordaram e estão produzindo os grandes formatos você pode explicar como que você faz pra estar deixando essa emenda menos perceptível? O sistema que a gente usa pra deixar essa emenda, os cortes em 45 cada vez menores a gente usa um sistema de abrasivo que começa desde uma lixa grossa, né pessoal? onde há um sistema de quebra de porosidade, que ela é porosa a gente vai quebrando a porosidade até mesmo chegar ao ponto de brilho e deixar esse brilho bem tenso só que nesse tipo de bancada aqui é diferente porque essa bancada é uma bancada no porcelanato esmaltado então ela já vem com um brilho então o que a gente trabalha nesse tipo de bancada aqui é somente o lixamento na massa a gente não tem lixa hoje no mercado que atinja o gloss, o brilho desse tipo de material então pra gente confeccionar uma bancada nesse material aqui a gente faz o 45 bem justinho o que a gente tem que fazer é amassar a massa plástica no tom certo o tom tem que ficar a massa no mesmo tom da pedra e colocar fitas nas extremidades aqui pra que a lixa não tenha contato com a parte de brilho do porcelanato porque senão ao reflexo da luz ele vai ficar fosco e isso é algo que vai ser prejudicial ao seu trabalho e talvez até mesmo o cliente venha a reclamar porém você fazendo desta forma protegendo o 45 e lixando somente a massa plástica você vai ter um trabalho de excelência nossa, você vê, foi uma aula aqui, né? e assim, Patrick, também não é o tiozinho lá da obra que tá assentando o nosso razolejo, o nosso revestimento que põe, né? se ele tiver qualificação ele pode fazer mas em geral não é recomendável, né? não é recomendado, digamos, uma pessoa que não tenha qualificação fazer um trabalho como esse talvez ela fazer na casa dela pra ela mesma seria uma boa, ela vai economizar um dinheiro mas pra comercializar ele tem que ter uma série de conhecimento pra que ele possa fazer esse trabalho e ao entregar ao cliente ele ter uma satisfação do cliente e assim ele até mesmo dá continuidade no seu trabalho então um trabalho como esse daqui ele requer muita sensibilidade eu digo até pros meus amigos pedreiros que tem que ser sensível pra fazer isso daqui você não pode fazer esse trabalho corrido esse aqui é um trabalho que você faz com muita cautela e assim, a bancada de porcelanato também quando você fala que ela fica mais barata o olho da pessoa já brilha, né? e aí a gente fala assim olha, ela fica mais barata mas não é mais barata que é de graça ela fica mais barata do que uma bancada de, assim feita de materiais mais nobres como mármore, silestone, deckton, córeo mas mais cara que uma bancada de granito simples porque também nós temos os granitos que são caros, né? sim, essa bancada aqui, pessoal pra quem tiver dúvida essa bancada ela é um pouco mais cara eu acho que ela chega a ser cerca de 25% mais cara que a bancada de granito porém a beleza que ela oferece o acabamento que ela oferece é bem superior eu arrisco dizer que a bancada em porcelanato hoje em dia o acabamento dela é melhor que o acabamento até do próprio silestone pedras importadas uma coisa bem interessante nisso daqui, pessoal é a variedade de tonalidades que hoje existe então como aqui a gente tá aqui pra vocês verem essa bancada aqui ela é uma bancada que ela tem veios marmorizados mas ela puxa pra um tom cimento queimado como vocês podem observar então isso daqui vocês não encontram em nenhuma pedra mas sim facilmente em porcelanato e tem muitas outras variedades que você pode contextualizar digamos com a parede do teu ambiente ou com algo do tipo porque assim os materiais os sintéticos silestone compactstone você tem que ter um cuidado danado pra você estar usando eles na cozinha porque eles não resistem bem ao calor eles sempre mancham ou se for usar um mármore ou até mesmo um granito ele acaba manchando porque ele é muito poroso e esse material aqui ele não tem isso porque ele não é poroso ele vai ficar sempre dessa cor aqui justamente porque essa taxa de absorção deles é muito baixa a taxa de absorção da porcelanato é 0,5 então ao cair água aqui não vai ter absorção de água e tem algumas contra indicações pessoal a gente tem que ver que nessa bancada aqui o esmalte mais a impressão é somado os dois juntos elas chegam a 1 milímetro então na hora de você fazer a limpeza da sua bancada não é recomendado que você faça com aquela buchinha Scott Pride aquela partezinha verde dela ao passar que ao decorrer do tempo pessoal pode ser que ela risque essa camada gloss isso não é somente para essa bancada é para as bancadas também importadas granito qualquer bancada risca ao contato com aquele tipo de material outra coisa também que talvez não seja muito interessante fazer é picar carne diretamente na bancada ao você picar carne direto na bancada pode ser que você rompa esse limite aqui que é o limite do esmalte e você danifique a sua bancada são cuidados básicos que todo mundo tem que ter seja granito seja mármore tem que ter também para a própria conservação então ficou alguma dúvida se você tem alguma sugestão quer fazer uma pergunta para mim ou para o Patrick deixe aqui nos comentários e reforçando que a gente tem um vídeo também falando de bancada de porcelanato lá no canal dele então terminando vai lá então é isso daí pessoal agradeço a vocês agradeço a nossa audiência conto com vocês aí para deixar o like aí no vídeo tamo junto e até o próximo vídeo e lembre-se você pode ter a casa dos seus sonhos tchau 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 tchau